Olá tudo bem eu vou mostrar para você essa polpa aqui de acerola aqui ó essa aqui é concentrada tá como você fazer e conservar ela tá vou tá deixando o link na descrição aí que tem todo passo a passo né aqui aqui já fui congelada olha isso aqui pode ficar muito tempo aí no frizz aí ó e você não saiba chegar aí a descrição é uma setinha a sua direita indicando para baixo aí vai ter o link um você fazer ela e essa polpa tá é você tá aproveitando aí e também vai ter também o link como você fazer a geleia dela é uma delícia também a genéia da acerola e como você tem outro tipo você não tá conservando ela também tá sem ser a polpa o link também vai tá aí tem várias dicas ali no canal aí você vai gostar de mais um confesso a playlist aí tá mas muito feliz e tem bastante vídeo aí aí você já vai lá no vídeo que você mais gosta tá beleza até o próximo E aí E aí E aí